Oi gente, ó nós aqui de novo, tô aqui, mas tá montando uns, como que chama essa coisinha aqui, amor? É uma carteirinha de mão, e o nome dela é Pingo. Pingo? Pingo. Entendeu, né? Uma carteirinha de mão, o nome Pingo. 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 Então, ó, nós já montamos uma de teste, deu certo, aí agora a gente tá montando outra ali, tá com a acabalinha, amor? Tá acabando já. Na verdade, hã? Vou mostrar pro pessoal. Tá. Ó, essa daqui já tá cortada, ó, na medida certinha já. Aí aqui eu já passei cola, tá? É, aqui também, ó, já passei aqui, a gente já passou. Aí a gente vai vir aqui em cima, e a gente vai colando isso daqui, ó, pra ficar... Vai mostrando aí, ó, essa lindeza que você fez. Vai mostrando aí, amor. Aqui, pessoal. Ela vai ser feita essa lindeza aqui, ó, pra vocês. Alcinha de mão, aqui. Um botãozinho de pressão. Ele é todo camurço aqui, ó, por dentro. Um espaço bom aqui, ó, pra vocês possam ver. Agora eu quero mostrar pra vocês, aqui, ó, um celular, e, ó, e outras coisas, né? Isso, dá pra guardar várias outras coisas, né? Aí, pessoal, ó. Olha aí, gente, que lindo. A bolsinha de mão, muito linda. Olha aí. Pra vocês. Então nós vamos aprender a fazer essa lindeza agora, tá? Essa modelagem aqui foi do meu marido, tá? Então... Sim, pessoal. Essa modelagem aqui... Ele que criou. Foi a gente que criou aqui no ateliê. Ó. Tá vendo? Então eu vou montar agora nesse daqui agora, tá? Mais uma vez mostrando pra vocês. A gente recortou todas. Tá vendo, ó? E aqui eu passei minha cola de contato, tá? Eu usei... Eu não usei spray. Eu usei essa daqui... Ui! É voar. Eu usei essa daqui, ó. Tá? Não é propaganda. Tá bom? Então já que eu montei uma, agora eu vou vim aqui, ó. Pega a outra. Nós fizemos a marcação certinha aqui. Ó. A gente vem, vem colando aqui, ó. Na marcação. Tá? Aí se não der, você pode soltar e encaixar certinho. Ó. E aí, gente. A gente vem e vai passando a costura. Tá? Pra gente passar a mão, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aqui tem a marcaçãozinha. Como vocês possam ver que esse furinho... Cadê a outra que tá pronta aí, amor? Tá aqui. Como vocês possam ver com o furinho, é onde o amor deixou pra pôr o botão. Tá? Esse botão aqui não é o botão-ímã. Tá? Esse daqui que nós usamos. Ele é o botão de pressão, né? O botão de pressão mesmo. O botão de pressão mesmo. Ele valoriza muito a peça, tá? Então, ó. Agora nós vamos montar, então. Pra vocês poderem ver. Tá? Aqui, ó. Ó. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui. É a marcação que o amor deixou aqui. Pra gente seguir nessa marcaçãozinha certinha. Pra poder bater, pra na hora que virar ali, né amor? Dá certo, né? Ó. A outra... Foi rapidinho. Agora a gente vai pegar e vai passar uma costura, tá? Eu venho e vou passando uma costura aqui, ó. Se quiser, pode passar por tudo. Pra ficar esse contorno aqui, ó. Tá? Ó. Se não... Não é negância pra peça. É. Se não quiser, né amor? Não. Não tem necessidade. Pode passar. Eu vou passar com essa mesma linha, tá, Marcio? Tá bom? Tá bom. Então, a gente vai costurar aqui, ó. Isso daqui, agora, pro dia das mulher, pro dia das mães, vai ser... A gente vem com muito cuidado aqui, ó. Eu tô indo devagar, porque a minha máquina, ela é muito rápida. Então, a gente vai com muito cuidado aqui, pra poder costurar e ficar uma peça aí elegante. E aí, eu corto aqui. E aí, eu corto aqui. E aí, eu corto aqui. Agora, eu vou pra outra peça, já. Aí, desce daí, que eu já vou colocando o botão. E a alça pra tá mostrando pra vocês aí. Ah, daqui de baixo, eu vou deixar preto, tá bom. Tá bom. Agora, gente, a gente já vai na outra peça, já. Eu achei muito rápido. Só achar a minha linha aqui. Aí. Eu achei muito rápido, prático pra montar. Quem que era pra tá costurando? Eu. Era pro meu marido que tá costurando, tá, gente? Mas a máquina ali dele deu um... Aí, eu achei que vem aqui costurando a minha. Ele tem um brinzinho aqui, enfrentar a minha, né, amor? Ela é muito rápida. Então, a gente vai vindo, vai passando aqui o pezinho de máquina, ó. A gente vai passando, ó. Aí, a peça, gente, vai virando, tá? Ó. Ó. Que nem nós falamos. Se você quiser passar aqui em cima, passe. Se não quiser passar, não tenha problema. Tá? Ó. Acabei. Vocês viram como foi rapidinho? Aí, o humor tá ali, ó. Colocando já o botão. Já põe o botão. Ele já fez o surinho. Aí, na direção do surinho, a gente vem e põe o botão também, tá? Eu tô quase acabando aqui pra montar pra vocês. Olha que lindo que vai ficar. O botão, ele dá um charme na peça. Olha aqui, ó. Se o botão é prata, ou se você... Se você também quiser, você encontrar o botão dourado também. É, o botão dourado, aqueles um trabalhadinho também fica bonito, né? Ó, aqui nessa partinha aqui a gente fez um ribite, tá? Como vocês possam ver, porque aqui tem um ribite, tá bom? É sempre fazendo, gente, o melhor pra vocês também poder produzir também e agregar aí no ramo da costura. E tá acabando ali. Enquanto isso, se inscreva em nosso canal aqui no YouTube, que é Val e Marcos Personalizados. Vai lá no Instagram. Recurso Val e Marcos Personalizados também. E temos o Instagram da loja, tá? Que é Val e Marcos Personalizados também. Estamos lá postando muitas, muitas coisas pra vocês, tá bom? E muitos conteúdos aí. Aqui, pessoal, agora é só acabar de... Tá acabando ali, pra gente mostrar aqui. O ribite. Essa aqui, pessoal, ela surpreendeu. Ela tá muito bonita. Tá muito, muito, muito linda. Ó. Vou deixar aqui já. Cabe celular, identidade, carteira aí de motorista, documento. Às vezes você quer sair pra final de semana aí. Então, realmente... É uma carteirinha prática, né? É prática. A bolsinha prática. Pra produzir, então, pra brinde, então, vai ser ótimo. Olha. Vamos lá. Aí, pessoal, ó. Olha aqui que linda que ficou. Essa daqui ficou maravilhosa. Essa daqui tem um brilho, né, amor? Sim. Uma oncinha, pra quem gosta de onça aí. Uma oncinha. Olha aqui, ó. A gente pode socar aqui na mão, aqui, ó. A gente sai pros lugares, ó. Não vai incomodar a gente. Não. Tá? E aqui dentro cabe, gente, ó. O celular. Aí... Documento, ó. Documento, daí, amor. Aqui, ó. Documento, cartão, identidade. Você pode pôr tudo aqui dentro da chave do carro. Aí você simplesmente vai vir e vai fechar, ó. Tá, ó. Olha como fica. Então, pode pôr ele junto. Exatamente. O que você quiser... Então, você está vendo que é espaçosa a bolsa. O que você quiser, você pode estar ponhando aqui dentro, tá? E pode estar carregando, ó. Olha que linda que fica, tá? Você pode pôr a mão aqui e segurar aqui, ó. Sai pra onde for. E se você não quiser usar essa alcinha de mão aí, você pode pôr ela pra dentro também. Exatamente. Você não quer usar ela na mão, você põe ela aqui dentro, ó. Simplesmente você vai fechar a sua carteira. Fechei minha carteira. Ajeita aqui, ó. Aí, ó. Que linda que fica. Tá bom? Carrega só na mão. Exatamente. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí pra mais novidade, pra mais dica, tá? Estamos aqui à disposição, sempre fazendo novidade pra vocês, tá? E a próxima, quem sabe, meu marido vai estar aqui produzindo aqui pra vocês também. Um beijo. E mais novidade vem aí. E mais novidade vem aí. Um beijo, fica com Deus. E até qualquer momento, gente. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.